Olá pessoal, você que te assiste o jogo entre CRB vs CSA, vou deixar o link aqui na descrição. Ao clicar, você vai ser direcionado automaticamente para o jogo. Não se esqueça de deixar o like para ajudar o canal. E se você é novo por aqui e não quer perder nenhum vídeo, é só se inscrever e ativar as notificações. Todos os dias tem vídeos. Tenham todos um excelente jogo!